Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje vai ser o primeiro vlog aqui do canal. Nós estamos descendo para a praia, eu falo descendo porque é um hábito que a gente tem aqui na minha cidade, porque a gente desce a serra para poder ir para a praia. A praia fica mais ou menos 40 minutinhos, na verdade meia hora daqui, mas como a gente tem criança e tal, e a gente vai mais devagar, ela leva uns 40 minutos, mas assim, na minha adolescência, moro em Mogi das Cruzes e a gente vai para a praia de Riviera. Então na minha adolescência eu já cheguei a fazer 20 minutos, então pensa né, agora a gente faz 40. Mas quem mora em Mogi está me entendendo aí. Então hoje vai ser o primeiro vlog aqui do canal e vai ser um vlog assim, compartilhado com o canal da Lele. Vai ter coisas que eu vou mostrar aqui, vão ter coisas que vão ir lá para o canal da Lele. Então agora eu estou no mercado, eu trouxe vocês aqui comigo para o mercado. 90% das coisas eu vou levar já o que eu tinha em casa, mas algumas coisas eu não tenho, algumas coisas eu não tenho na minha casa, por exemplo, refrigerante, salgadinho, bolacha recheada, dessas coisas eu não compro no nosso dia a dia, as meninas elas não comem no nosso dia a dia. Mas eu vou comprar para levar para a praia, né, porque a gente vai ficar num apartamento que nós alugamos pelo Airbnb. Não sei se vocês conhecem esse sistema, mas vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso. Achamos mais seguro alugar um apartamento, então a gente vai chegar lá, eu já comprei laizol, já comprei lisoforma para passar no chão, já vou pegar candida aqui, porque na minha casa o galão é de 5 litros, eu vou levar um litro só. Nós vamos ficar 4 dias nesse apartamento. Vou comprar, eu tenho aquele spray, aí eu vou comprar mais álcool para chegar lá e tacar álcool em tudo. Então nós vamos levar a nossa roupa de cama, nós vamos levar os nossos travesseiros, nossas toalhas. Chegando lá eu vou colocar todos os talheres na candida, eu vou mostrar tudo isso para vocês. Vai ser bem legal essa série de vlogs, eu vou fazer alguns vlogs lá na praia também. No canal da Lele vai ter, já estamos gravando um vlog rotina para a praia. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, me acompanhem aí. Eu sou a Bruna Ranada, a Prática de Mãe e bem-vindos ao meu canal. 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 Peraí, peraí... Gastei R$400,00. Mãe e bem-vindos ao meu canal. 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 Tendo infsole de 2025 à unha e bem-vindos ao meu canal de novo de novo de novo, tgu 160,000 e de 2015 às curiosódias. Mãe e bem-vindos ao meu canal. Mãe e bem-vindos ao meu canal. Então quando chegar lá eu mostro mais pra vocês. Gente, olha como é o anjinho. Dormiu a viagem toda. Agora o pessoal foi subir pra arrumar. Porque ainda ficou algumas malas aqui pra descer. Tá vendo? E aí eles fizeram a primeira viagem. E aí como a gente vai ter que subir de novo. Eu falei, eu fico aqui no carro cabelo, né? Com arzinho e tudo. Pra não acordar ela. E enquanto eles dão uma ajeitada lá. E aí quando for fazer a segunda viagem. Aí eu subo. E ela tá aqui, ó. Um soninho gostoso. Presquinha, né? Por conta que tá muito quente. A gente saiu de 24 graus. E a gente chegou que tava 33. Então tipo, subiu 9 graus. Assim, muito rápido, né? Então tá bem calor. Eu desliguei o ar só pra falar com vocês agora. E é isso. O carro da minha mãe tá aqui atrás. Aqui atrás. O carro da vovó. Opa. Tem mala aqui pra subir. Então acho que eu ainda vou ficar uns 20 minutinhos aqui no carro. Quando eu chegar lá, vou mostrar o apartamento pra vocês. Igual eu prometi, mas no vídeo da Lelê. E nesse vídeo aqui vai ficar a dispensa. Organizando tudo que eu comprei. A gente trouxe as carnes na geladeirinha. Que eu falei pra vocês que a gente tem uma geladeirinha portátil. Essas de carro mesmo, né? Cooler que chama, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. A gente deu até uma corridinha, assim. Porque ele aguenta uns 40 minutinhos. A gente põe gelo, tudo, né? Mas pegamos dois caminhões. E o meu marido brincou. Falou aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Quando a gente não tem filho, não tem responsabilidade. A gente faz em 20 minutos pra praia. Nós levamos uma hora pra chegar. Falei pra vocês que ia levar uns 40, 50 minutos. Nós levamos uma hora. A gente tinha, né? Dois bebês aqui. E um bebê lá com a minha mãe. Então, agora, depois que a gente tem filho, a gente é muito mais prudente, né? Quando a gente é jovem, é vida louca. E ganhamos pulseirinhas, ó. A gente ganha de condômino, né? Porque a gente aluga direto com o... Com o condômino, né? Pelo Airbnb, igual eu falei. Mas a gente paga, né? Eu não sei. Meu marido pagou a comissão pro Airbnb. Não sei como é que funciona. E aí a gente já pegou o telefone da mulher. Tudo que se a gente gostar. A gente fica com uma opção, né? De alugar direto com ela. Se for bom. E aí quem for de Mogi das Cruzes, tal. E acha que não compensa comprar apartamento, igual a gente, né? A gente acha que não compensa. Não é um investimento que a gente quer fazer agora. Porque a gente gosta de passear, assim, pra vários lugares, né? Então... Aí eu passo o telefone pra vocês, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês. Aqui a gente já viu por fora. Não deu pra filmar, porque até fazer cadastro, essas coisas, pra não demorar mais ainda, né? Então a gente não filmou. E, gente, olha como que o cabelo muda. Nossa, é maresia que fala, mas é instantâneo, né? O cabelo já fica mais ceboso, assim. Fica mais gulhoso. E, por um lado, fica mais macio também, né? Mas, nossa, eu já tô querendo chegar e tomar banho, lavar cabelo, tudo. Pra depois ir pra praia. Então é isso, pessoal. Depois eu mostro mais pra vocês. E, sim, eu gosto de lavar o cabelo antes de ir pra praia. Daí eu passo meus cremes de hidratação. Às vezes eu passo creme e prendo. Pra não ficar ressecado, pra não ficar verde. Porque é assim, ó. Não adianta só ter o cabelo loiro. Você tem que saber cuidar do seu cabelo. O cabelo da Júlia tá platinadérrimo. Nós pagamos, né, pra fazer. E a mulher deixou meio amarelado e tal. Mas chegou no ponto que ela queria e agora ela fez uma hidratação pra platinar, né? E ficou maravilhoso o cabelo dela. Maravilhoso. Tá um pouquinho azul ainda, mas a gente tá atacando creme. O cabelo dela não ficou elástico. O cabelo dela tá lindo, assim. Tá do jeito que ela queria, bem loirinho mesmo. E também trouxemos creme, trouxemos as coisas pra cuidar do cabelinho dela aqui. Nessa semaninha que a gente vai ficar. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Já falei demais. Gente, chegamos. E conforme prometido. Eu vou mostrar as comidas guardadas pra vocês. Mas o tour pelo apartamento completo vai ficar no canal da Lelê. Então eu vou virar aqui pra vocês. Então aqui nós deixamos as bobeiras. Todas as bobeiras. Aqui ficou as coisas assim, matinal, café da manhã, leite da bebê ou essas coisas. Aqui pra papel, né? Aqui, olha só. A gente colocou mantimentos assim como arroz, feijão, essas coisas. A minha mãe colocou aqui gelatina, que a gente já vai fazer. Olha que legal ela tem, né? A gente tá esterilizando tudo, né? Tudo, tudo, tudo que a gente pode... A gente já tá esterilizando. Então aqui tem... Aqui tem prato, a Lelê. Daqui a pouco vai gravar, né, Lelê? Pro seu canal. É. E aqui panela, essas coisas, lavanderia. Eu já tô batendo uma máquina cheia, ó. Só com candida. Água e candida. Porque, né? Pra desinfetar bem, pra gente poder bater nossas coisas. Aqui, água, saco de lixo, ó. Máquina de lavar louça. Aqui também, todos os talheres aqui da casa, tá de molho na candida. E aqui... Aqui também tem, ó. Um pouquinho de mantimentos que não coube lá. A gente ainda tá ajustando. Aqui ficou a parte de geladeira, ó. Então ficou leite. Aqui é o que comprarem. Vem de em cima ter o freezer, é a geladeira. Aí embaixo é o freezer. Então a gente já pôs tudo aqui da noninha, das crianças, suco. A gente vai comprar frutas, às vezes eu deixo pra comprar aqui. Chocolate. Aqui, tapioca, papinha da Vibel, suco, yacuti. Acho que vocês viram eu comprar. Aqui, suco. As meinas são doidas nesse suco. Coca-Cola. Esse yacuti é do Fábio, que ele não gosta muito desse. E aí ele gosta assim. Porque também ele toma um copo de yacuti por dia, né? Aí aqui ficou... É... Pra fazer churrasco, essas coisas. Com as carnes. As partes boas, né? E aqui também. Tudo bem? A gente vai tomar café. Então, gente, agora nós vamos tomar café da tarde pra montar a mesa. Vou fazer o tour da Vibel rapidinho. Gente, só deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui é cinco. Olha. Então, espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho aí do dia comigo. Desde manhã até chegar aqui na praia. A gente vai pra praia agora. Então, a gente já vai tomar café e vai pra praia antes que escureça. Então, já deixa o seu like. Ativa aí o sininho da notificação. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tô olhando pro lugar certo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.